Pena que o Barbosa colocou o Bina, né? Acabou com a minha vida. Show da alegria, boa noite. É show da alegria? Isso. Boa noite, tudo bem? Tudo. Quem que faz o palhaço? A gente tem palhaço, tem personista, tem várias coisas. É você que faz o palhaço? Também. Oh, que legal, tudo bem? Tudo joia. É aniversário do meu filhinho aqui no centro. Ah, sim, como é que é seu nome? Meu nome é Paulo, eu sou de São Paulo. Cheguei aqui em Londrina, tá fazendo três semanas. Ah, e a gente é de Curitiba. Ah, poxa. Chegamos, tá fazendo umas três semanas. Ah, já gostei, já gostei. A gente tem uma empresa de animação em Curitiba e abrimos uma filial agora aqui. Olha, tá faturando, hein? Opa, muito bom. A gente tem um trabalho com qualidade, né? Então, palhaços bons, né? Recreacionista, brinquedo. Oh, isso é muito bom. Meu filho vai fazer dez anos, né? Sim. É um menino muito inteligente, super dotado, tudo. Só que ele adora palhaço. Ah, que legal. Ele adora, ele é fanático por palhaço. Sabe quando... Que legal. É... Eu levo ele num circo, qualquer circo que venha aqui, brilha o olho dele, sabe? Ah, que legal. Nossa, é tão satisfatório pra gente, sabe? Saber que nosso filho... É muito gostoso, viu? Ah, sim, verdade. E, assim, eu até tô querendo fazer o aniversário dele, vai cair não nesse sábado, no outro. Ah, sim. É, quanto vocês cobram? Bom, Paulo, é o seguinte, os palhaços tá 80 reais a hora dele. Cada palhaço? É isso. Só que a gente tem um palhaço aqui, no caso o palhaço Alegria. Ah. Olha, ele, eu te dou 100% de garantia. Se você não gostar de alguma coisa, você não precisa pagar. É mesmo? Porque ele é completo, tipo assim, é roupa, assim, bonita, um chapéu bonito, a maquiagem é legal também. E ele é um palhaço super novo, super palhaço mesmo. Então ele chega na festa agitando já. Ele chega pronto já, cumprimentando todo mundo e fazendo bagunça. Aí ele reúne a criançada lá e faz aquele show de mágicas e brincadeiras. Eu quero falar. Ah. E pela idade do seu filho, como é que ele chama? É, Júnior. Então, pela idade do Júnior lá, ele vai adorar, porque essas mágicas que o palhaço faz, na verdade ele não faz nenhuma mágica, ele só tenta fazer. No caso, pela idade do Júnior, ele vai pegar o Júnior pra ajudar a fazer as mágicas e vai acabar fazendo daí. Eu só quero falar. Na verdade é o aniversariante que faz as mágicas, não é o palhaço. O palhaço só tenta fazer, não dá certo, não consegue, aí ele chama o aniversariante que faz a mágica. Então é muito legal mesmo. Eu quero falar. Ah, entendi. É um trabalho bem diferente que ele faz, assim. Ah, isso é bom, né? Inclusive o show dele é pra criança e adulto também. Eu quero falar. Eu quero falar. Todo mundo pode sentar esse filme pra gostar. Eu quero falar. Eu quero falar. E na hora das brincadeiras. Ele faz assim, é uma mágica ou brincadeira, uma mágica ou brincadeira. Deixa eu falar. Ele faz esse joguinho, assim. Ah, entendi. Isso é bom. É bem, então. Isso é bom. É, é palhaço. Alegria, né? Alegria. E o palhaço alegria tá aí pra falar pro meu filho que vai no aniversário dele? Pode, pode tá, sim. Pode falar, sim. Pode? Pode estar mais alegre de falar. Muito legal. Então, a gente vai fechar, viu? Daqui a pouco eu discuto pra isso. Eu quero ver. Fala assim, ó. Brinca com ele. Ou é Juninho, né? Faz alguma brincadeira com ele e fala. A gente vai aí no seu aniversário, viu? Pode deixar. Fala lá. A gente recebeu o convite. A gente vai aí no seu aniversário. Se ele perguntar quem mandou o convite, fala que foi o Daniel do colégio dele. O Daniel. Que o Daniel tá ajudando a distribuir os convites, tá bom? Só um pouquinho, só um pouquinho. Júnior! Ô, Betinho, chama o Júnior pra mim! Vem cá, Júnior. Vem cá, Júnior. Você não sabe quem tá me ligando aqui. Palhaço. O Daniel convidou o palhaço. O palhaço vai vir na tua festa. Legal! Fala, fala com ele. Alô! Oi! Quem tá falando? É o Juninho. Oi, Juninho, tudo bem? Tudo bem. Juninho, aqui é o palhaço Alegria. Oi! Tudo bem? Eu tô, e você? Eu tô bem também. Eu tô mais feliz agora, sabe por quê? Por quê? É porque o Daniel me convidou pra ir no teu aniversário. Ah, que legal, hein? Será que você vai deixar eu ir? Vou, eu quero. Você vai vir mesmo? Eu vou. Tá bom. Me fala, o que você vai fazer aqui na festa? Ah, vamos brincar. Vamos fazer um monte de coisa bem legal. Ah, tá. No ano passado, meu pai contratou o Atinho e o Espírito. E eu quero saber se você vai vir agora, porque você deve ser melhor que ele, né? Ah, eu não sei não, hein. Será que não? Eu não sei não, mas acho que é tudo palhaço, né? Tudo legal, tudo igual. O que você sabe fazer? Vamos fazer mágica, vamos brincar, fazer um monte de coisa bem legal. Conta piada, eu gosto de piada. O palhaço não conta piada, eu acho legal. Ah, mas lá no teu aniversário eu vou contar daí, tá bom? Ah, uma só, só pra mim dar risada. Uma só. Ai, 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 ai. Ah, tem que ser surpresa. Vou guardar tudo de surpresa pra você. Uma só, palhaço, alegria. Não, é surpresa. Por favor. No teu aniversário eu vou contar um monte de coisa bem legal. Meu pai falou que você ia contar uma piada pra mim. Ah, não. Agora eu não vou contar, não, porque eu tenho que deixar de surpresa pra você pro seu aniversário. Você não é engraçado? Eu mais ou menos. Eu acho que você vai ver, você vai gostar. Então, conta uma piada pra mim. Ai, ai, ai. Por favor, vai. Por favor, eu gosto de piada, eu gosto. Você gosta de piada? Eu gosto. Ai, ai, ai. Então eu vou contar a piada do pintinho. Você conhece o senhor pintinho? Não, não conheço. Como que é? É assim, ó. Piu, 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 piu. A piada do pintinho. Tá bom? Tem outra, não? Eu não achei graça nessa, não. É, então não tem outra, não. Mas no teu aniversário eu vou contar um monte bem legal. Ah, não. Conta uma outra aí, pelo amor de Deus. Meu teu aniversário eu conto. Não, não. Por favor, conta outra, vai. Não, agora chama o Paulo agora, fala com ele. Quem, meu pai? É. Mas ele mandou, ele tava lá fora, conversando comigo dele. Ele mandou falar com você. Ah, e onde você morava? Morava em São Paulo, agora eu tô morando aqui. Olha que legal. Eu morava lá em Curitiba. Ah, é? E agora eu tô morando aqui, vim pro seu aniversário. E? Tá bom? Pronto, filho. Vamos falar com ele. Gostou do palhaço? Não, não. Você tirou aqui e pio. Não, filho. Pera. Mas o papai não pode pagar mais. Ele contou apenas o professor Piu Piu lá em você. Pera aí, filho. Alô. Oi. 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 É, ele gostou bastante de você, viu? Ah, que legal. É. É, pera. Pera. Leva pra ir, filho. Sai, 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 sai da sala. Tá bom. Sai da sala. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi. 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 Ele gostou bastante de você, viu? Ah, que legal. É tão bom quando os filhos da gente gostam, né? Sim. Ele adorou você, falou que você conta uma piada muito engraçada pra ele, viu? Ah. Mas então tá, Paulo. Além do palhaço, então a gente tem brinquedo, tem camarim de pintura, tem escuturas e balões, tem várias coisas. É, palhaço mesmo, né? É, meu filho, gostou muito de você. Você é profissional há muito tempo? Mais ou menos. É incrível como a gente, você tem a arte de fazer as crianças darem risada, né? Sim. Isso é um dom que a gente pode morrer, assim, passar fome, mas esse dom ninguém tira da gente, né? Ah, sim, é verdade. E você pegou esse dom, você fez meu filho... Meu filho tá cargalhando de rir. Ah, sim, que legal. Poxa, eu fui agora abrir a porta aqui com o telefone sem fio. Sim. Meu filho tá agachado, rindo. Ah, sim, que legal. Poxa, isso é um dom que você tem, viu? Parabéns, João. Obrigado. Olha, isso... Não há dinheiro que pague, né? Fazer os crianças darem risada. Ah, sim. Bom, então vamos deixar eu marcar, então, Paulo. Você vem de família de palhaços? Isso, isso. Poxa, que gostoso, né? Olha lá, tô vendo o meu filho aqui do vidro. O meu filho tá saindo lágrima do olho dele de tanto ele rir. Eu acho que você tá aumentando um pouco. Não, 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 não tô não. Ele tá abaixado agora. Olha lá, eu tô vendo ele contando... Ah, ele não consegue falar com a minha esposa. Nossa, obrigado por trazer essa felicidade na minha casa, viu? Ah, que bom. Olha, ele tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Ô, filho, você gostou, filho? Não. Um pouquinho. Ele gostou bastante de você, viu, palhaço? Ah, sim, que legal. Poxa, obrigado. O que que é? Não, não vou te bater. Ô, parabéns pelo seu trabalho, viu? É muito bom, meu filho tá dando muita risada aqui, viu? Ah, sim, que legal. Poxa, obrigado, viu, Paulo? Olha, é um dom que, assim, cada um tem um dom. Igual o Chico Xavier tinha o dom pra evidência, pra espiritualidade, né? Pra psicografar. Ah, você tem o dom do riso. Ah, sim. Paulo, você pegou onde o nosso telefone? Oi? Você pegou onde o nosso telefone? Eu peguei no jornal. Nossa, mas parabéns. Eu não consigo parar de te dar os parabéns. Você fez a alegria do meu filho hoje, viu? Obrigado, viu? Ah, sim, de nada. Nossa, parabéns mesmo. Então, sempre que você faz esses números engraçados, essas piadas novas, engraçadas, é sempre? Ah, sim, sempre. Obrigado, parabéns, viu? Você é um... Cara, você é um profissional e tanto, viu? Ah. Você faz a diferença, viu, cara? Ah, obrigado. Porra, você faz a diferença, viu? Ah, sim, obrigado. Parabéns, viu, meu? Obrigado. Bem, Paulo, vamos deixar marcado, então? Poxa, vamos sim, vamos sim. Então tá, eu já tenho teu número aqui. Certo. Ah, eu só queria que você me passasse daí o endereço daí. Ah, poxa, com certeza, com certeza. Puxa vida, agora que eu me lembrei. Sabe o que que é? É que antes de falar contigo, eu falei com outro palhaço. Sim. E a minha esposa também falou com um. Agora eu tô confundindo, não sei se ela marcou, se eu marquei com um primeiro. Sim. E agora, como que eu vou fazer? Eu te ligo depois, acho que é o melhor, né? Não, você que sabe, senão pode ser, então. Puxa vida, obrigado. Além de engraçado, você é compreensível. Muito obrigado, viu? Tá, de nada. E você vem então lá, daí, mas se é coisa, aí eu volto te ligado. Eu tô com teu número aqui. Olha, parabéns. Daí eu volto te ligado aí, beleza? Parabéns, meu filho, uma vez ele brincou com a minha mãe falecida já, levantando a saída, deu muita risada, mas igual hoje. Eu nunca vi meu filho, olha, tanta risada como hoje, viu? Ah, sim. Cara, você faz a diferença, viu? Então tá, beleza, então. Um abraço, olha, meu, quando você pôr a cabeça no travesseiro, você fala assim, olha, eu fiz hoje uma criança gargalhar de rir, isso não é dinheiro que pague, viu? Sim. Tá bom, querido? Sim, então tá, mas dá uma pensada lá e eu te ligo amanhã daí, beleza? Sem problemas, olha, um abraço, um abraço forte, parabéns. Como eu já falei, você faz a diferença, viu? Falou então, pão. Tchau. O nome disso é tapa de luva de pele. Traumatizou a maricônia, viado. Vai mudar o desemprego. Eu posso falar, eu posso falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar.